E olha, esses criminosos agora estão aplicando golpes em quem vai declarar o imposto de renda. Sabe o que eles fazem? Eles pedem para o contribuinte instalar aplicativos falsos para ter acesso aos seus dados. Mais detalhes com a nossa repórter Bruna Leão. Já começou o período da declaração do imposto de renda 2024, que vai até o dia 31 de março. Com isso, muitos golpes vêm sendo aplicados contra a população, com aplicativos falsos, que roubam os dados dos contribuintes. Por isso, o auditor fiscal José Walter vai explicar como se proteger. Vamos ouvir o que ele disse. Esse momento do imposto de renda é muito propício para golpes. Essas pessoas, esses esquemas que ficam aparecendo, na verdade, eles querem pegar os dados pessoais, a conta bancária, a agência e a senha da pessoa. Então, muito cuidado na hora de baixar os aplicativos da Receita. Seja baixar o próprio download ou seja baixar o app para usar no celular ou no tablet. Então, ao baixar, você verifique se o desenvolvedor, se é Serviço de Informações do Brasil, que é o CERPRO. Então, lá, quando você for baixar, muito cuidado, você baixa um pouquinho e tem o desenvolvedor. Então, você vai verificar quem realmente desenvolveu aquele programa. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão para a TV Antena 10. Tá, e a informação para você, para você não cair em golpes, eles aproveitam, viu, esse período para te enganar mesmo. A função é lesar aí o consumidor, o cliente, o contribuinte, você de casa. Então, muito cuidado. Esse material vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, convidado? Então, eu Doupo Ab thema, ele mostraossa.